Olá, Fabrício Benécio aqui. Nesse vídeo eu vou falar pra você como eu programei a minha mente pra ter sucesso na vida. Uma das coisas que a gente mais conversa aqui é sobre programação mental. Boa parte, eu acredito que a maioria que me acompanha já sabe muito bem o que é isso. Mas pra quem não sabe, basicamente, tudo o que você faz é baseado na sua programação mental. Todas as suas ações são baseadas nos seus pensamentos e os pensamentos baseados na sua programação, naquilo que está na sua mente subconsciente. Isso é o que está na sua mente subconsciente, é a sua programação. E durante praticamente toda a minha vida, a minha mente era programada pro fracasso. Ou seja, eu já contei aqui algumas vezes, especialmente no que diz respeito a negócios. Antes de fazer o que eu faço hoje, já tive cinco negócios diferentes. E em todos eles eu desisti no meio do caminho. Antes eu falava que o negócio fracassou por isso, por aquilo, algum motivo externo, mas depois eu entendi que não. O motivo era exatamente eu. Eu não tive a resiliência suficiente pra fazer as coisas acontecerem. Isso acontecia porque eu tinha uma mentalidade de fracasso. Ou seja, uma mentalidade que dizia que eu não merecia, que eu não era capaz, que qualquer outra pessoa ia conseguir, menos eu, enfim. E outras coisas. Como que eu reverti isso? Foram várias coisas, mas tem uma coisa, uma em específico, que eu tenho certeza absoluta que foi o que mais impactou na questão da transformação na minha mentalidade pra uma mentalidade de sucesso. Que foi uma carta de decisão. Uma carta de decisão. Eu vou ler pra você aqui essa carta, mas isso aqui é algo transformador. Você vai ver que é relativamente simples o que eu vou falar aqui pra você. Mas isso certamente foi o maior responsável. Essa carta foi o maior responsável pelos resultados que eu tenho hoje. Então, vou ler aqui na íntegra pra você. Pessoalmente, tenho plena confiança de que se eu fizer o que tem que ser feito e nada for negligenciado, provarei mais uma vez que sou capaz de alcançar todos os meus objetivos. Neste caso específico, o de ser o melhor profissional em reprogramação mental que esteja dentro da minha capacidade. E me lembrando sempre que a minha capacidade é infinita. Desejo do fundo do coração ajudar milhões de pessoas a transformarem seu modo de pensar e, consequentemente, suas vidas. Sei que no meio deste percurso, algumas pessoas tentarão me impedir, me desanimar, mas isso será impossível, pois qualquer obstáculo que aparecer em meu caminho será menor do que a minha vontade de alcançar meu objetivo. Se necessário, trabalharei e estudarei durante anos. E se também for necessário, farei isso dia e noite, sozinho e sem a ajuda de ninguém, a não ser de Deus que está sempre comigo. Sei que irei até o fim fazendo o que me dá prazer e também o que não me dá prazer. Vou aprender a qualquer custo e me tornarei perito. De uma maneira ou de outra, é isso que vou fazer. Me comprometo também em prosperar e tornar minha vida financeira cada vez mais abundante, enquanto ajudo outras pessoas a conseguirem o mesmo, pois sei que sou merecedor disso e elas também são. Sei que o tempo pertence a Deus, por isso não fico ansioso com resultados, pois sei que eles virão tão certo como o dia segue à noite. E sei que tudo acontece no seu tempo. Tenho tanta convicção nisso que sinto que já vivo essa realidade e sou muito feliz e grato por isso. Fabrício Venâncio, fevereiro de 2017. Muito bom, né? E foi assim que eu programei a minha mente pra ter sucesso. Não só escrevendo isso, mas lendo isso todo santo dia. Pelo menos uma vez logo depois de levantar e um pouco antes de dormir. E eu aprendi essa técnica, vamos dizer assim, da carta de decisão nesse livro aqui. Quem Pensa Enriquece. Ficou um pouquinho escuro aí, mas acho que deu pra ver, né? Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Essa técnica está descrita aqui nesse livro. E uma pessoa que usou isso também de forma extraordinária foi o Bruce Lee. Não sei se você já ouviu falar na carta de 10 milhões de dólares que ele fez, seguindo exatamente esse princípio aqui que o Napoleon Hill ensinou. E se você for perceber, essa carta tem basicamente três coisas. Basicamente três coisas. A primeira, óbvio, a primeira coisa antes de você decidir é saber o que você quer. Isso é o primeiro de tudo. Você precisa saber, ah, eu vou decidir, mas relacionado ao quê? O que eu estou decidido a fazer? Isso é a primeira coisa. E aí sabendo o que quer, o que tem ali? A decisão de eu vou fazer isso. Essa é a primeira coisa. A primeira coisa que você precisa fazer, pode ser fazer essa carta. Eu vou inclusive deixar ela aqui embaixo como base. Se você quiser fazer algo desse tipo, vou deixar essa minha mesmo. Esse meu exemplo aqui pra você tomar como base. Mas a primeira coisa é isso. Eu sei o que eu quero, eu decido. Eu vou fazer isso. E como a gente conversa aqui poucas vezes, a gente fala, eu vou fazer algo. A maioria das vezes é, eu quero, seria bom, é um sonho. Mas dificilmente fala, eu vou ter isso ou eu vou ser isso. Essa é a primeira coisa aqui nessa carta, essa decisão. E a segunda coisa, que é isso aí também, como diz aquele velho jargão, separa os homens dos meninos, das meninas e das meninas, é pagar o preço. Está decidido a pagar o preço. Tá ali, olha. Em troca disso, eu vou fazer tal, tal coisa. Mesmo que tal e tal coisa acontecer, então no meu caso, mesmo que eu tiver que fazer isso sozinho, mesmo que eu sofrer críticas, mesmo que tal, eu não vou desistir. Ou seja, eu identifico que preço que é isso que eu estou querendo. Pode ser que isso aconteça ou não. Pode ser que, ah, eu falo, não, se eu tiver que fazer sozinho, eu vou fazer. Mas pode ser que no meio do caminho, eu encontre pessoas que vão me auxiliar nesse sentido. Mas se eu tivesse que fazer sozinho, era o que eu estava disposto, como foi descrito aqui. Então, decidiu que preço que aquilo pode ter isso que você quer. Identifique e decida que vai pagar esse preço. Isso, isso cria resiliência. Sabe? Isso de você, antes da coisa acontecer, isso cria resiliência. Porque, como eu disse aqui no início, ah, os negócios meus que falharam, eu imaginava que ia ser tudo as mil maravilhas, né? Até sabia, ah, vai ter uma dificuldade ou outra aqui, mas a maioria das coisas vão ser maravilhosas. Só que quando vinha o desafio, eu não estava esperando, eu não estava preparado para aquilo. Então, eu desistia. Mas quando antes da coisa acontecer, você já fala, olha, se tal coisa acontecer, eu vou continuar mesmo assim, isso cria resiliência e aí você alcança aquilo que você quer. E a terceira coisa, como está aqui no finalzinho dessa carta, é o sentir que já é. Isso é a base de tudo que a gente conversa aqui. É você já mudar o seu autoconceito antes de ter aquilo. Então, se você quer ter sucesso em qualquer coisa, qualquer coisa na sua vida, independente do que seja sucesso para você, na minha visão, sucesso é alcançar algo importante, algo que você queira muito, algo que seja muito importante para você, isso é sucesso. E essa foi a forma que eu usei para programar a minha mente e com a mente programada, as ações acontecem de forma automática e aí alcançar o sucesso é questão de tempo. Certo? Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixe um comentário aqui. Gosto sempre de saber o que você está achando. Se você acha que esse vídeo pode ser útil para outras pessoas, compartilhe também. Se você descer um pouquinho aqui para baixo, você vai ver aqui um botão compartilhar, especialmente se você estiver no celular, você pode enviar para grupos de WhatsApp ou para outras pessoas por WhatsApp também. E se fez sentido aqui, dá um curtir. Se não é inscrito no canal ainda, se inscreva para não perder nenhum dos próximos vídeos. É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.